Quando a gente fala de sexo, a gente... eu vou falar sobre dois assuntos, a masturbação e a ejaculação precoce. A masturbação faz com que você conheça o corpo. Isso ajuda? É bom ou é ruim? Até quando é necessário? Veja bem, a masturbação faz a ponte desse corpo com as sensações, com o pensamento. Então, na verdade, ela é fundamental para uma verdadeira maturidade sexual. Infelizmente, a gente vê que, de maneira geral, ela é muito condenada. O próprio nome, masturbação, é assustador, pesado. Mas por que é pesado? Porque a gente não usa essa palavra. A gente não fala disso. E é através desse contato consigo próprio, porque masturbação é o quê? É eu me tocar. Dentro do quê? Dentro do meu desejo, dentro da minha vontade, na minha intimidade. Então, eu vou fazer esse toque em mim, dentro da intensidade que é mais confortável para mim. Eu vou usar o movimento que eu mais gostar. Então, veja bem, respeitando o próprio eu. Então, é isso que a gente precisa lembrar. Que a masturbação é uma coisa bastante íntima. E ela deve ser enfocada. Ela deve ser orientada. Diferentemente que praticamente todas as religiões que condenam esse ato. Pedem para a mulher, normalmente, se manter intacta até ter o encontro, até acontecer o casamento, já depois de adulta. E aí, ela começar tudo isso. Veja bem, se uma mulher se reservar a esse ponto, quando ela puder, dentro de um casamento, viver intensamente e livremente o sexo... Ela não se conhece. Ela não se conhece. Ela vai estar pequenininha. Ela vai estar, assim, se sentindo totalmente não preparada para a vivência desse ato. É aí que começam as complicações entre o homem e uma mulher, mesmo casados, com problemas sexuais. Que é o que eu enfrento bastante no consultório. A ejaculação rápida, a ejaculação retardada, que existe por dificuldades do homem, que também não foi bem orientada. Então, ele protege, ele tem medo de se entregar na hora do sexo. A mulher que não tem orgasmo, que é justamente... Por que ela não tem orgasmo? Porque ela não se conhece, ela não se permite, ela não tem a liberdade com ela mesmo. E ela tem vergonha de se tocar.